Galera de Vitória da Conquista, que saudade de vocês Marlosiana aqui, ex-vocalista da banda Calcinha Preta Tô aqui pra dizer pra vocês que no dia 7 de janeiro Estaremos aí no Gimba, voltando pra fazer um show muito especial No dia 7 de janeiro, no Gimba Muita coisa boa, das antigas, da banda Calcinha Preta Serecha do Viana, tudo em um só show A gente se encontra lá, beijo Eu vou embora Amor, amor Amor, amor Meu amor Eu amo você Amor Abre-se a pobreza no céu Abre-se a sua mão, abre-se a voz Você é o seu lindo, meu somente Abre-se a pobreza no céu Abre-se a pobreza no céu Abre-se a sua mão, a gratidão Você é o seu lindo, meu somente Abre-se a pobreza no céu Abre-se a pobreza no céu